Olá a todos do canal, Adriano Araújo, uma ótima noite, abençoada a todos vocês do canal Adriano Araújo. Estou um pouco assim, minha concorada, porque estou sem o tripé, estou de férias, tá certo? E a gente vai falar sobre a festa, a festa do Luciano, da dupla Zezé e Luciano. As fontes do canal Tati Ferreira, inclusive, ela compartilhou um vídeo meu. Muito obrigado, querida, pelo carinho, muito obrigado por você ter compartilhado o vídeo do canal. Adriano Araújo, tá certo? Tamo junto e misturado, minha amiga Tati Ferreira, né? E a festa foi bacana, a festa do Luciano, do Luciano Camargo. Só que aí, galera, ele tem um filho chamado Wesley, que é o filho da Creoloiola junto com o Luciano. Vou pegar aqui a colinha, tá certo? Todos os créditos ao canal Tati Ferreira, uma pessoa maravilhosa, um canal maravilhoso que vale a pena. A pena você assistir esse canal maravilhoso que traz também notícias da família Camargo, né? Inclusive, na chuva, a Creoloiola mostrou a sua casa, né? Ela não recebe nenhuma ajuda do Luciano, né? Que ele deveria, aí galera, dar uma força pra ela, né? Pra Creoloiola. O que é que vocês acham? Né? A Creoloiola, ela merece o apoio? Merece ajuda? Galera, eu vou afastar essa cama um pouco mais pra cá, eu não sei se vai cair aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Vamos assim mesmo, tá certo? Tá um pouco longe, tá com o reflexo da luz. Tá certo? Eu não tô em casa. Estou de férias, tô aqui na Paraíba. Infelizmente, tá um pouco distante. Mas depois eu vou organizar aqui a cama. Trazer ela um pouco mais pra cá. Que aí fica melhor de fazer vídeos. Eu estou assim, ó. Meia cocorado, tá vendo? Se eu ficar assim, não vai dar. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Aqui é o reflexo da luz, infelizmente. Tá certo? Tem que ficar assim pra poder ficar bom. Tá certo? E eu vou ler aqui, tá certo? A matéria do canal Tati. Tati Ferreira, nossa amiga, nossa grande amiga também. Todos os crentes ao canal dela. Essa pessoa maravilhosa. Inclusive, ela compartilhou no seu canal a Tati Ferreira. Que é uma pessoa também bastante conhecida. Aqui no YouTube é bastante famosa. A Tati Ferreira. Tá certo? Eu vou deixar o link, o arroba do canal dela aqui pra vocês. Acompanhar o canal dela. Maravilhoso. Um canal sensacional, galera. O canal da Tati. Vale a pena vocês assistirem a Tati. Graças a Deus. É uma pessoa bastante querida e famosa aqui no YouTube. Tá certo? E eu vou ler aqui a matéria. Vamos lá. Luciano Camargo. O que é isso? Festa de milhões e filho. E filho deixado pra trás e nada para o outro filho, que é Wesley Camargo. Wesley Camargo. O filho do Luciano Camargo. Foi feita a festa. A festa de milhões. O Wesley Camargo não foi convidado. Não foi convidado para essa festa. E essa festa foi de arromba. Uma festa de milhões. O Luciano e a Graciele queriam que ele convidasse. O Luciano queria que ele convidasse o seu filho Wesley. O filho da Creola Loyola. Mas infelizmente o Luciano ignorou o convite. Ignorou seu irmão. Para convidar o seu filho. Seu filho da Creola Loyola. Inclusive, galera. A Creola Loyola mora de aluguel. Não recebe ajuda. Ela tem uns canais no YouTube. Infelizmente o Luciano não ajuda ela. O Luciano Camargo. E tem um vídeo. Tem um vídeo que a chuva está tão grande, tão grande. Que a casa alaga. Todos os cômodos ali chegam a alagar. E aí, galera. O Luciano deveria ajudar a Creola Loyola? Deveria ajudar o Wesley Camargo? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários abaixo qual a sua opinião. Tá bom? Porque eu vou ler todos. E responder todos a opinião de vocês. Tá certo? Inclusive, quero mandar um abraço. A nossa amiga Tati Ferreira. Todos os créditos. A esse canal maravilhoso. E quero também fazer um agradecimento. Por ela compartilhar. O vídeo que a gente fez. Da família Camargo. Aqui no canal Adriano Araújo. Tá certo? Fazendo os comentários. Fazendo os comentários. Das festas. Das novidades. Das Elu. A gente comentou aqui. E foi o maior sucesso. De visualizações aqui no canal Adriano Araújo. Tá certo? Dê sua opinião. O que é que vocês acham? Se o Luciano. Deve ajudar a Creola Loyola. A ter uma casa. Uma casa melhor. Que ela paga aluguel. E ajudar o seu filho. O Wesley Camargo. Qual a sua opinião? Vou ler todos. E vou responder todos. A sua opinião. Tá certo? Dê seu like. E também se inscreva no canal. Tá bom? E amanhã estaremos de volta aqui no canal Adriano Araújo. Tá certo? Tamo junto. E misturado. E até amanhã. Se Deus quiser. Que Deus abençoe grandemente. A vida de cada um de vocês. Que são todos maravilhosos. Valeu. Aquele abraço. Que são todos maravilhosos.